Olá, esses são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 6 de setembro. Número de mortos pelas cheias já passa de 30 e governo decreta calamidade pública no Rio Grande do Sul. Desfiles do 7 de setembro também foram cancelados. No Vale do Taquari, a dor e o sofrimento de quem perdeu tudo no maior desastre climático da história gaúcha. União, Estado e Prefeitura somam esforços no apoio às vítimas da tragédia. Em meio ao caos das enchentes, meteorologia alerta para a volta das chuvas nas regiões atingidas. No Vale do Caí, defesa civil monitora nível das águas do rio e orienta moradores para evitar novos prejuízos. Um cenário de destruição. Os temporais que devastaram o Rio Grande do Sul no início da semana atingiram 67 municípios e deixaram milhares de desabrigados. Por conta das chuvas e das enchentes, 31 mortes foram confirmadas até agora. O governo do Estado decretou o estado de calamidade pública e suspendeu os desfiles gaúchos do 7 de setembro para concentrar os esforços das forças de segurança nas ações de resgate e auxílio. No Vale do Taquari, muitas cidades ainda estão incomunicáveis, sem luz, água e internet. A nossa reportagem foi até Lagiado, uma das cidades mais atingidas, para mostrar para você o alcance desse fenômeno climático tão terrível. O Parque da Integração em Lagiado virou o ponto de referência das ações de resgate para toda a região. A cada descida dos helicópteros, a expectativa, já que hoje ainda havia famílias ilhadas. Uma enchente onde não bastou caminhão, não bastou barco, a gente teve que fazer socorro das aeronaves e seguem trabalhando, seguem fazendo resgate. Então, se hoje a gente poderá comemorar algo é que os rios saiam das cotas de inundação. E aí se me ensina outro estágio, né? E tomara que a gente não tenha surpresa negativa com a quantidade expressiva de óbitos, né? Por mais difícil que seja, preservar a vida sempre é a nossa missão principal. O volume do rio começou a baixar dos históricos, 29 metros acima do nível, durante a noite de ontem. Mas as famílias desabrigadas, que lotam três ginásios só em Lagiado, tem na memória a noite anterior. O seu Lindomar mal conseguiu tirar um colchão e alguns cobertores. Isso depois de salvar a sua parceira de vida. É, nesses momentos que a gente vê que a vida vale mais. É, a nossa casa estava praticamente, né? Eu saí com a água sobre a cintura, mais acima da cintura ainda, sobre o umbigo, né? E eu só pensei em resgatar a minha esposa, né? Porque não tinha mais como tirar nada. Então, o que eu pensei mais foi na vida da minha esposa, né? Eu estou muito atacada, muito nervosa, que eu chegar em casa e ver tudo aquilo ali destruído. O Jorge é funcionário público e bem conhecido por ajudar com seu barco como voluntário. Mas nunca tinha passado por isso. O meu telefone começou a ouvir mensagem, ligar e daqui a pouco nós ficamos sem sinal. Nós ficamos sem sinal e o desespero começou a bater em nós. Nós tiramos gente que quebrou o telhado. Nós tiramos gente pelo telhado na madrugada. Por enquanto, a maioria não tem previsão de voltar para casa e precisa contar com a solidariedade. Os itens de maior demanda e que menos nós estamos recebendo e que são bem importantes é colchões, cobertores, roupas, alimentos e muito importante, não perecíveis, porque nós não temos como colocar em geladeiras. Então, alimentos não perecíveis e materiais de higiene e limpeza. Lá nos bairros mais atingidos, a solidariedade é entre os vizinhos. A casa do Adriano está toda embarrada no térreo, mas ele abrigou quem foi chegando durante o temporal no piso de cima. Pode parecer estranho, mas hoje o cardápio era churrasco, também para quem chegasse. Hoje estamos fazendo churrasco para poder aproveitar as carnes, que a gente conseguiu agora um gerador a pouco, que estava tudo estragando as comidas e coisas. Os vizinhos carregaram as geladeiras para cá. Todo mundo, todas as coisas possíveis, né? A nossa vizinha da frente não conseguiu. A idosa e o seu esposo também é idoso, ela estava decepcionada. Ela nem queria voltar para casa. Ontem, toda essa rua aqui fazia parte do leito do rio. E hoje, só depois que a água baixou, é que os moradores começaram a ter real noção dos prejuízos. A maior parte dos pertences foi levada pelas águas. Estragaram os eletrodomésticos, os móveis, não sobraram fotos da família. Ainda dá para ver a água da janela da cozinha da dona Lizete e do seu Adão, o que não é comum. O rio não passa aqui, né? O rio é lá embaixo. Está longe da tua casa? Muito longe de casa. A casa de alvenaria, construída com suor e empenho do casal, substituiu a antiga de madeira e foi feita bem alta para não enfrentar enchente. Eu disse, não. Aí eu olhei para a rua e daí eu disse, eu vou levantar ela para não... Nunca mais entrar água. Queimei a minha língua. Nós levantamos tudo aqui para cima. Não adiantou nada, porque olha aqui onde veio a água. Dois metros. Aí nós fomos ali na vizinha, daí a gente via a enchente, ela vem por aqui, né? E daí, uma tortura. A gente via até caindo as coisas dentro de casa, porque daí não tinha mais como entrar, que começa a vir pela frente, né? Ele faz assim, né? Ele enche ali, daí ele enche ali na frente, daí não tem mais como entrar. Acabou ficando assistindo tudo acontecendo. A família da dona Lúcia agora só olha de longe o antigo lar. Eu não tenho mais casa, ela está condenada. Ela só não foi para o chão agora, porque a parte de alvenaria lá, o banheiro segurou ela, porque senão ela tinha ido toda para o chão. A gente está... Perdemos todas as coisas que a gente tinha dentro de casa. Eu estou só com essa roupa aqui, que eu saí de dentro de casa, né? E a gente está vivo, né? Quantas pessoas por aí perderam a vida, a gente está vivo. Difícil, né? Mas também é importante manter essa serenidade, né? Da importância das vidas. E também, lajeado, as comitivas do governo do Estado e do governo federal garantiram hoje recursos para minimizar os prejuízos e para dar toda a assistência nos salvamentos. O grupo sobrevoou as áreas dos municípios de Santa Tereza, Mussum, Rocaçales, Encantado, Arroio do Meio, Estrela e desembarcou em Lajeado. O relato foi de um cenário de guerra, após o maior desastre natural dos últimos anos no Estado. Não foram comunidades ribeirinhas apenas atingidas, né? Cidades inteiras que ficaram completamente comprometidas. Infelizmente, pelo quadro que se observa, pela situação que nós temos, a gente imagina que outros óbitos venham a ser confirmados ao longo das próximas horas. Então, o nosso foco está, como eu sempre disse, né? Resgate as pessoas. É, mais uma vez, importante salientar as pessoas sobre esse evento climático que ainda está, assim, gerando seus efeitos, né? As chuvas pararam, mas os efeitos ainda continuam, porque foi um volume muito grande de chuva e um conjunto de bacias hidrográficas que acabam convergindo para essas que estão sendo mais afetadas agora. Os ministros, que também fizeram o sobrevoo, reafirmaram o apoio do governo federal a começar pelos resgates de vítimas isoladas. Deslocamos botes do exército que estavam lá em São Gabriel, no batalhão de engenharia, que chegaram ontem lá, a Encantado, Roca Salles, Mussum, para ajudar no resgate e na identificação de áreas onde os helicópteros não conseguiam chegar. Agora, pela manhã, nós conversamos com o ministro Múcio no sentido de viabilizar, a pedido do governador e das equipes da Defesa Civil do Estado, mais aeronaves. Nesse momento, os hemicópteros, as aeronaves pequenas são o que nós temos de mais importante. Então, nesse momento, salvar vidas. Garantir abrigo, água potável, alimentação, segurança para as pessoas. Além da força-tarefa unindo o Estado, municípios e a União, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional garantiu recursos, inclusive com a possibilidade de uma nova medida provisória. Há exemplos dos ciclones de junho deste ano, quando foram disponibilizados 280 milhões de reais. O problema não é falta de recursos, tem recurso humano, tem recurso material, tem equipamentos, né? E também, conforme o que o Pimenta disse, ajuda humanitária, que é o primeiro, é o socorro, é a comida, é o remédio, é a roupa para quem precisa, o que precisar. Depois, reestabelecimento, que é a limpeza, desobstrução e as reconstruções. Tudo que for casa que foi danificada, patrimônio público e casa, o governo federal pode apoiar e apoiar muito. E se for necessário editar uma nova medida provisória, nós estamos aqui, eu e Pimenta, estamos com a companhia também do coordenador da Conab, do Ministério do Desenvolvimento Social, representando o Hélio Todia, estamos aqui para dizer, olha, Eduardo, prefeitos, também, se for necessário mais uma medida provisória, assim será feito. Agora, o que a gente precisa? Manter essa união. E o município de Roca Salles foi o mais atingido pelas cheias no Vale do Taquari. Sete mortos foram confirmados até agora na localidade. O sistema de comunicação também foi fortemente atingido. Nós vamos conversar por telefone com o prefeito Hamilton Fontana para saber como está a situação por lá neste momento. Prefeito, as notícias que a gente recebe são de muita destruição. Ela está realmente generalizada por toda a cidade ou tem focos, áreas mais atingidas. Desde já, o nosso muito obrigada pelo senhor nos atender nesse momento que a gente sabe que é tão duro e de difícil comunicação. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Eu que agradeço a oportunidade aí de a gente poder divulgar o que está acontecendo aqui no nosso município. E, prefeito, a gente aproveita para reforçar para quem está nos acompanhando. Inclusive, o senhor está falando por telefone com a gente. Geralmente, a gente fala por vídeo. Mas a comunicação aí realmente está bem difícil. A gente tem acompanhado nas redes sociais também. Muita gente que tem familiares, conhecidos nessas localidades aí, especialmente em Roca Salles, falando da dificuldade de se comunicar, de saber se alguém está bem aí. Como é que está essa questão da população? O que o senhor tem sentido da população? Como é que ela está se abrigando? Já que, como o senhor vem divulgando, a situação realmente é muito grave por aí. A gente tem aí. Está abrigando as pessoas que estão totalmente desabrigadas, que perderam suas casas ou que foram totalmente atingidas pela enchente. Eles estão nos ginásios do município, nas comunidades, nos ginásios das comunidades também, no CTG. Então, as pessoas estão já recebendo assistência, estão recebendo água, alimentação. Então, toda essa parte aí já está meio que estabelecendo. A gente teve uma interferência na ligação, mas acredito que ainda estamos ouvindo o senhor. Pode estar um pouco baixinho, mas a gente reforça, né, prefeito? É importante se comunicar mesmo com essa dificuldade, porque para a gente ter notícias daí, essa é a forma que está sendo possível. E, prefeito, é difícil fazer essa pergunta para o senhor, né? Sete mortes já é muito. A gente lamenta demais, né? Deixa aqui a nossa solidariedade para todos os familiares e conhecidos desses sete mortos. Tem possibilidade de mais pessoas estarem mortas ou há desaparecidos, pessoas que ainda a prefeitura não conseguiu mapear onde estão, prefeito? A informação aqui oficial de nove óbitos, né, A gente está tendo um pouquinho de dificuldade, né? Bastante dificuldade de ouvir o prefeito de Roca Salles, o Hamilton Fontana. Ele falava, né, que essa contagem, né, dos mortos lá na cidade, que nós temos oficialmente como sete, pode chegar a nove. E a gente falava com ele por telefone, não por vídeo, como geralmente nós fazemos, né, aqui no Redação TVE, porque realmente a comunicação por lá está muito difícil. Devido a isso também, a gente teve esse problema no sinal, né, nós tivemos uma interferência, agora não estamos mais ouvindo o prefeito, antes já estava um pouco baixo. A gente vai tentar retomar esse contato, se não nessa edição, numa próxima do Redação TVE, para trazer mais informações aí de Roca Salles, né, que, vamos ver se a gente retoma agora, prefeito, a gente teve uma interrupção no sinal, o senhor estava falando sobre a contagem de mortos, que infelizmente aí, de acordo com a defesa civil local, deve aumentar para nove, né, de sete, que é a informação que eu dei aqui, pode aumentar para nove, é isso mesmo? É, a gente não está ouvindo o prefeito, né, estamos com dificuldade de ouvir o prefeito, então, a gente reforça, né, o nosso agradecimento ao prefeito, e a atenção dele de nos atender nesse momento, que é de muito trabalho, e agora a gente vai falar sobre o Vale do Caí, que depois de chegar à marca de 13 metros e 88 centímetros, o rio está estabilizado e voltando ao leito, mas a defesa civil segue monitorando o nível das águas. Em São Sebastião do Caí, a inundação foi bem menor que a de julho, mas mesmo assim, a cheia provocou prejuízo e mudança na rotina dos moradores. A rua Oswaldo Aranha, no bairro Vila Rica, fica a dois quilômetros e meio do rio Caí, mas assim que a previsão indica mais de 70 milímetros de chuva, a Ivânia, que tem comércio no local há 22 anos, já sabe. Essa vez veio até essa altura aqui, mas em 2011 a gente pegou até a altura da janela aqui, nesse segundo friso aqui. Dando a metragem do rio, a gente já sabe o quanto de água nós vamos ter aqui na avenida, e a gente acompanha por Feliz também, que daí a metragem que dá na Feliz, a gente também já tem uma noção do que vai dar aqui. Então a gente sempre recolhe. Essa foi a única vez nos 22 anos que eu não tirei a minha mercadoria de dentro da loja, porque a princípio era para dar uma quantidade de metragem de água no rio, daí depois mudou, e a gente teve que ir indo conforme foi indo. Daí quando eles me colocaram que poderia chegar a 14 metros, eu não tinha mais como chegar o caminhão aqui na frente. Então a gente pegou, ergueu e deixou aqui dentro. De madrugada, ela ergueu as mercadorias e conseguiu salvar o que havia no estoque. A mesma situação do Vladimir, que tem um bazar e levou os produtos para o andar superior. Na terça-feira, à tardinha, a água começou a baixar e hoje foi dia de limpeza. Quando a água começou a baixar aqui, a gente entrou aqui para dentro, para tirar o principal, o barro que fica todo. Olha, não é nada fácil, porque tu pode ver aí como é que estão as coisas. A gente tem que erguer tudo. A gente perde muito serviço, a gente não ganha nada, tem que pagar funcionário, e sem conseguir ganhar nada. Agora, até que a gente consiga trabalhar de novo, isso vai nos dois, três dias. E ainda tem previsão de mais enchentes aqui. Esse é o pior ainda de tudo. Na enchente de 2011, a água do rio chegou a 14 metros e 85, e muita gente perdeu tudo. Por isso, as construções de dois andares se multiplicaram. Seu Leopoldo e a esposa levam tudo para o segundo andar. Há quase 30 anos, conhecem os movimentos do rio. Pela manhã, enquanto o neto brincava no bote improvisado, ele começou a limpeza do térreo, mesmo com a água ainda pertinho da porta. Mesmo que a gente já está acostumado aqui, tantos anos que vem a água aqui, mas sempre é complicado. Como está vendo aí agora a sujeira que dá, a gente está na limpeza agora. Mas é muito complicado, porque a água quando vem aqui, vem grande. São Sebastião do Caí vive frequentemente as consequências das chuvas torrenciais. A situação agora é de alerta, porque embora o rio Caí tenha baixado mais de um metro nas últimas 13 horas, ele ainda está na cota de inundação, que é a partir dos 10 metros. A última medição mostra que ele está em 12 metros e 50. A gente chegou a um nível de 13 metros e 88 na tarde de ontem, quando ele estabilizou e começou a baixar o nível de elevação. Com isso, as pessoas têm a possibilidade de começar a limpeza das suas residências, e a prefeitura, através da Secretaria de Obras e Defesa Civil com voluntários, fazendo a limpeza das vias, através de caminhões, máquinas, enfim. Possibilitando tanto o trânsito, quanto as pessoas acessarem as suas residências com segurança e higiene. No bairro Navegantes, a limpeza é geral. Em algumas ruas, acesso só de barco, mas nas casas onde a água já cedeu, os moradores reiniciam mais uma vez. Agora vai fazer o quê? Tem que ir lavando, limpando, tirando o barro da parte de baixo, mas não é a vida da gente, é isso. Quem mora aqui na enchente, é isso, né? A Defesa Civil pede doações para auxiliar a população. Elas podem ser entregues no Centro Social Egon Schneck, junto à Secretaria de Obras. Hoje, a nossa demanda aqui, nós estamos necessitando muito da questão de produtos de limpeza, de higiene, né? E, posteriormente, quando as famílias começarem a retornar para as suas residências, também um kit de alimentação, uma sacola, uma cesta básica, a gente fornece. E a gente tem uma atualização no número de mortes em decorrência das chuvas aqui no Estado. Já são 36 pessoas que morreram durante todo esse fenômeno, em decorrência desse fenômeno. A gente começou a edição do Redação falando em 31 mortes e atualiza, infelizmente, aumentando para 36. E, diante de tantas perdas, o apoio de todos é muito importante. Por isso, a Defesa Civil, o Estado e as Prefeituras estão intensificando os pedidos de cestas básicas e água potável, kits de higiene e limpeza e roupas de cama e agasalhos. Em todo o Estado, é possível fazer qualquer doação nos postos de coleta da campanha do agasalho, nos quartéis da Brigada e dos Bombeiros, nas prefeituras, nas agências do Banrisul, nos supermercados Zafari e Bourbon, nas unidades do SESC e também no acampamento Farroupilha, aqui em Porto Alegre, na Casa do Gaúcho. E a gente segue tentando entender esse fenômeno climático que causou... ...prégua nesse verdadeiro mau tempo que vem assolando aqui o território gaúcho. A gente conversa agora com o Marcelo Schneider, que é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia e fala aqui do tempo do Rio Grande do Sul, né? Marcelo, a gente acompanhou aí tantos danos trazidos pela chuva, né? Qual é a previsão para os próximos dias? A gente vai ter estabilidade, mas qual é o nível, assim, de chuva? Vão ser altos volumes que realmente reforçam a preocupação? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Paulo, obrigado pelo convite, Fernanda. Bom, o pessoal da TVE e todo o Rio Grande do Sul, a gente tem que ficar mais atento em duas regiões em particulares. Dessa vez, os maiores volumes de chuva devem ficar concentrados mais para a zona sul, o oeste do estado, principalmente em direção à fronteira. Lá, sim, tem um aviso vigente já para a noite, desta quarta-feira, e ao longo da quinta-feira, das sete feriados, com os volumes de chuva que devem se aproximar ou até mesmo superarem as áreas bem livre. Então, essa área de fronteira tem uma grande preocupação em relação a essa chuva volumosa temporais, que podem ter vindo com algum granizo, e também vento forte. Em particular, essa região mais atingida, da metade norte, que inclui essa região do Alto Saquari, a região de Passos Puntos, Alto Serafina, Roca Sális, enfim. As chuvas vão ser bem menos volumosas, mas há preocupação em relação aos volumes que se aproximam ou superam 50 milímetros. Em média, esse é mais ou menos o valor que a gente está trabalhando, 50 a 70 milímetros de acumulado, entre esta quinta e o início da sexta-feira. Para essa região da metade norte, a expectativa é que as chuvas comecem mais para a madrugada, ou a início da manhã da quinta-feira, mas que principalmente da tarde para o final da noite, uma frente fria cruzando o estado. Então, essa região mais atingida do norte, do Rio Grande do Sul, tem a maior cautela. A gente também tem uma preocupação com algumas áreas oeste e noroeste, e inclui também a metade norte, em relação aos ventos, porque na passagem dessa frente fria, além das chances de granizo, é provável que os ventos possam até passar dos 70 quilômetros por hora. Então, o resumo seria esse. As chuvas mais volumosas, principalmente na metade sul e o oeste do estado, e essa passagem de instabilidade mais intensa, com um acumulado significativo, mesmo que curto, bem menos volumoso que no evento anterior, fica ali para essa parte da quinta-feira, da tarde para a noite, nessa metade mais norte do Rio Grande. Importante esse alerta, né, Marcelo, que você traz, sobretudo, ali para a região da fronteira, né? Porque a gente sabe que essa combinação de chuva e vento, em outros momentos aqui do ano, já foi bem preocupante aqui para os gaúchos. Aqui em Porto Alegre, também, o prefeito manifestou preocupação com as populações ribeirinhas, né? Então, possivelmente, a partir desses dados, a gente pode presumir que deve, né? A gente deve ter um afastamento ou que as pessoas fiquem em alerta quem vive nessas regiões ribeirinhas ou que já sabem que pode haver a chance de alagamento. Sim, todas as áreas mais vulneráveis aqui do estado do Rio Grande do Sul, seja nessas bacias onde a população mais ribeirinha vive em áreas baixas, né? Na região da bacia do Jacuí, parte aqui do Caí, Sino, ou mesmo nas áreas mais atingidas da região aqui do Itacoari, toda a região central do estado, ela já deve ficar programada para essa instabilidade da quinta-feira. A notícia é que, sexta-feira, a instabilidade retorna, mas aí ela fica mais concentrada no final do dia em diante para essa metade mais nova, principalmente na divisa com o Rio Grande do Sul, áreas lá de Erechim, Salto... E no sábado, a gente tem uma trégua por quanto tempo, já se sabe, assim? Quantos dias a gente vai ter até para a gente poder estabilizar, né? Essas cheias. Isso, então, na sexta-feira, ao longo do dia, a instabilidade se afasta do Rio Grande do Sul e fica mais estacionada somente na divisa do estado. No final da sexta-feira, aí, madrugada de sábado, essa é outra janela de tempo 1, mais fechada, que é a parte mais norte, extremo norte do Rio Grande do Sul, deve ficar mais atenta. Mas essa segunda chuva também não deve ser tão volumosa, deve atingir mais aquelas áreas lá da divisa com Santa Catarina. E aí, a boa notícia é que, enfim, tem ao menos uma trégua de dois dias, sábado, à tarde e domingo, principalmente, vamos ter de tempo seco, o sol volta a tregar muito grande. Importante, né, Marcelo? Essa notícia até para as pessoas poderem secar as suas coisas, poderem também reconstruir, né? Fazer aos poucos, que a gente sabe que é demorada essa reconstrução, mas muito importante, né? Todas essas informações que o Marcelo Schneider, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia no Rio Grande do Sul, aqui, ele traz para nós. Muito obrigada pela sua entrevista, mais uma vez, Marcelo. Eu te agradeço o convite e o pessoal pode ficar ligado nas informações do INET, seja nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e também no nosso portal do INET, onde são atualizados as redes meteorológicas para a população em geral e também sempre alinhados com a defesa civil, tanto a nacional como a defesa civil do Estado. Com certeza, né? Importantíssimas essas informações, ainda mais nesse momento. E a gente vai conferir agora como é que ficam as temperaturas, então, aqui no Estado. Nuvens carregadas avançam pelo território gaúcho, levando chuva para todas as áreas ao longo do dia. Os maiores acumulados de água devem se concentrar na fronteira oeste e nas regiões do centro e do sul, onde há risco de temporais e rajadas de ventos. Já as temperaturas sobem em comparação com os últimos dias e as máximas podem chegar perto dos 30 graus no noroeste do Estado. Em Porto Alegre, variação de 15 a 21 graus, entre 15 a 19 graus em Rio Grande. E em Santa Rosa, os termômetros vão dos 17 para os 27 graus. E com a previsão de novas chuvas e o aumento do nível das águas do Guaíba e Delta do Jacuí, a defesa civil de Porto Alegre emitiu alerta para a possibilidade de inundações nas regiões ribeirinhas da capital, especialmente no bairro Arquipélago e na Zona Sul. Por isso, a prefeitura informou que está fortalecendo as estruturas de acolhimento à população dessas áreas. O prefeito Sebastião Mello também anunciou a cerimônia de... anunciou que a cerimônia de acendimento da chama crioula no acampamento Farropilha, que estava prevista para amanhã, foi adiada para domingo ao meio-dia. E a gente aproveita o nosso espaço aqui para se somar na campanha de arrecadação do Estado e reforçar que quem puder faça doações de qualquer lugar do Estado é possível contribuir e a sua ajuda vai fazer toda a diferença para quem está enfrentando esse que é um dos momentos mais terríveis da vida. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Seguinte. Música 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 Legenda Adriana Zanotto